Tá de preto? Mãe, chocolate? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui Rola aí então Calada, mãe Comem no mundo, curaram Vamos, grátis, caralho Continuou aí, chocolate? Todo mundo na salva Mais alto, todo mundo então Não, vem, vem Não precisa se esconder Mas a marca não tem nada a atender E não adora, você vai Se lhe ter pago Chocolate quando eu peço, não falo Não acredito, olha só onde eu sou Entrou na sua casa, carros, ônibus Se espalhou Só não vai até norte, penso em expansão Para no ar, para lá, te amo Abate, irmão Quem vive aqui, sabe como é que é Pouca fechada, não é tão mosquito Falta até a lei Da favela, é muito simples É só respeitar Muitos de fora, não acredito Menos, menos Nada de dar, passou Muito otário, já tentamos derrubar E não tem jogo da parada Ninguém sabe quem fez E é o universal do reino de Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, não precisa se esconder Com Jamaica não tem nada a atender Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O país bate E cadê Comigo Nessa viajante Em 1998 Eu não mostro Eu não vou Previndo rap Mudou as ideias Se se for Com o tempo Chocolate É um O que é isso? O que é isso?